É má por mim não É tão antigo O que é que parecia ele agora? Parecia um fisconde Um fisconde qualquer Opa Um fisconde da antiguidade Estamos a falar com fiscondes antigos Às vezes falo com eles Os meios em que eu me mexo Há fiscondes É Comer pela boca ao almoço Comer pela boca ao almoço Faisão Faisão Eu já vi um Não está bem Mas não provei Faisão come-se é bom Faisão eu acho que é daquelas coisas Que parece Vivo tem cada um aspecto Dizem que é bom que eu não faço ideia Acho que nunca dá pus da boca Mas eu tenho cá para mim Erradamente se calhar Faisão é tipo caviar Ah que depois de provares Ficas bem É tudo pior que frango Tudo Rapaz Eu também não sou fascinado por caviar Eu acho que provei uma vez Acho eu que aquilo era Era um Aquilo era um Caviar em esteroides Não Aquilo Aquilo eram tipo umas ovazinhas pretas E eram muito salgadas Isso em princípio será caviar Agora Uma galera às vezes pensa que está a comer arroz de polvo e é pota Também há ele Portanto Eu não perguntei a ninguém o que era aquilo Eu vi e comi Porque eu não gosto das maiores comidas É para comer não é para andar à bolha A malta que anda à bolha quer as comidas Pois é Este anda à bolha com os cocos Eu? Ah não gosto Ah não A comida não é para andar à bolha É para comer mas Não está bem Mas há algo mas Foda-se A única merda que eu não como é coco E tu estás lá a apontar o dedo É é mentira Oda se eu posso Eu como tudo Também disse que só comes atum Atum da atazia Ah mas eu como mas eu gosto Só evito Ah vá tomate não comes Estou a dizer Tomate também não costumas comer O que eu não gosto é coco Não é? Ah mas não comes tomate Isto é bem apanhado Como pouco evito Dá-me azia O que é que queres que eu faça? Dá para tomar Então afinal estamos aqui Já é o masista Já quase dá para Já andas à bolha quer comida Não anda à bolha Olha olha quem fala Olha O estômagozinho de Cinderela Mas come tudo É? Fode-me As computadoras O coitadinho do Nel É que teve que estar a fazer arroz a mais Branquinho Mano o comi Mano o comi Mano o comi Olha olha Comi ou não comi Nel? Sim Ai o caralho Olha isto É pior Olha aqui Deus Comi ou não comi Nel? Sim Não mas o que é isto? Ah é pior Eu como tudo Eu só não como O que eu ainda não comi Estou a razão de André Sardê Em princípio Houve um qualquer parecido Sala-se fora Ou caralho Isso tanto faz Gafanhô não sei se gosto Gafanhô também não sei Mas gafanhô dos faridos deve ser uma É dá que assim Dá-te ideia que é bom? Dá-te ideia que é bom? Dá-te ideia que é tipo batatinha farida E é assim que eram analisados? Não eu prefiro mais salgados Tu é mais salgados E se forem os dois? Assim aquela tipo Isso é nocheira Nocheiras Amendoim, amelico e sal Isso é dos melhores Que até pitas Até de cair as rodas Mas não me dizem que gafanhoto Sabe melhor que amendoim, melo e sal Enquanto iam lá para as Ásias Não foi exportado? Alguma repouvo lá Eu também vos digo já esta O sushi é muito bom Já cá está Se gafanhoto fosse bom como o caralho Estavas já cá também Pois era essa Era essa Mas Caracola é bom como o caralho E não vai para lá Caracol Ah Pois Pois pá Porcos pá Mas também Pronto, nós temos vários Nós temos vários Que ainda não os levaram Erradamente Vários? Sim Abel Xavier Ah Santos Não é Santos Ah ou é da Santos que ninguém sabe Tipo Reismos e aquelas merda Ah não é isso que eu amo só não Não Santos da Casagueres Nunca comi Santos de Pernura Ou António Pois Nunca comi Santos de Pernura Esta Santos que eu fiz à bocada ali também nunca ninguém comeu não é? Não, Santos de Pernura é nossa Não olha que não Foi inventado pelo Sr. Guedes É a verdade É Bom, de facto Eu já tive Olha Estive para ir Caralho De facto eu já estive em alguns países E nunca vi Santos de Pernura assim à barda Não e depois pão com chouriço tipo ali o da carrinha também não é assim muito simples Pois Nós temos muita coisa no pão que tem que... Pá mas por exemplo os italianos também Chegas lá mas com uma búfala e com um prosciutto Mas isso passou Capito A brosquetas A pizza A receita A pizza Isso vem cá A focaccia Sim tudo bem Estou a dizer Estás a dizer Eu também sou a dissigli 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 Eu sei caralho Mas houve lá Houve merdas que não passou Ou seja, estavas a dizer merdas que de cá não passa para lá E que nós temos muita coisa no pão que não se faz lá Mas lá também há muita coisa no pão Mas vem cá parado O que eu estou a dizer é que... A búfala com o prosciutto vem cá parado Ah então não vem A borrata é uma moda meu Keep it up Mas a borrata não é só... A borrata não é só a... A borrata sim Mas a borrata normalmente quando pedes a borrata Vem tipo com presunto Ou com uma carne fria Acompanhado Quando tens em cima de... Focaccia Qual é... Ah já sei Estou a confundir focaccia com gressinos Estás a confundir Sim Grissini Claro Qual? Grissini É como se diz em latim Fica-me em caminho delicínio Não fica... Mas aquilo é bom É daquelas menos que tipo É delicioso Falar de gressinos Também eu E foi essa... Essa... Essa alegria toda a falar de gressinos Grissini instaladiços Mas espera aí Estamos a dizer gressinos Mas não é sagrado Grissinos Pronto queres dizer grissinos Mas é gressinos ou grissinos ou grissini é o quê? É pá eu acho que a italiana é grissinos É Isso é pouco importante agora Tenho aqui um computador Posso fazer essa pesquisa Iamos perder tempos necessários Porque eu acho que esta merda depois cada um Chama o quê? Este processo é muito interpretativo Não é mais É Era tipo o meu nome do Wolf Swinkel A malta de cada um que é documentador dizia como queria Eu tenho um é pá por mim não Mas já boa noite Boa noite Boa noite Olá a todos Sejam bem vindos ao episódio 65 Foda-se Estou mesmo 66 Sejam bem vindos ao 66 Estão a dizer de Coutinho Doutor Eduardo Pedro Sousa Mel do Rec Estamos cá todos E o teu é pá por mim não era? Ah O meu é pá por mim não é É pá por mim não Pessoas que não respondem a todas as mensagens de parabéns Recebem Porque eu soube que o nosso amigo Pedro Sousa Que fez antes a semana passada e bem Parabéns Parabéns Já agora Parabéns 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 É pá Ficou Ficou com muitas mensagens para responder Segundo sou Consegui responder todas as pessoas? Acho uma falta de respeito Uma falta de educação E queria que o Pedro se retratasse aqui Perante as câmeras e perante Eu retratto-me muito rápido E assim de maneira é Eu disse para não Não Teimaram Então agora Ó maldinha Não não Teimaram não Mas eu tentei responder às pessoas Eu tentei ser simpático Mas quem é que não respondeu? Me respondeu ou não te respondeu a ti? Não me respondeu Não mas pergunta-lhe Diga quantas pessoas é que foram Por responder Não vale a pena também estarmos aqui com números não é? Se não Estás a respeito Se não o episódio é só eu tentar Muitos de gente Uma falta de respeito Muitos de gente Que eu Muitos de gente 27 aninhos Olha que 27 anos não são 26 Há mais responsabilidades Qual é que achas que é? Qual é que achas que é que acresce? Ah pá é sempre mais uma não sei meu Acho que É sempre mais uma como se isto fosse matemática Acho que claro não é? Foda-se só Eu acho que havia de haver Havia de haver assim que é Um jogo em que A cada ano que passasse Tinhas de ter uma responsabilidade acrescida Há mais que já Chama-se vida Não é Não porque a gente sei lá Dos meus 25 aos 27 As minhas responsabilidades mantiveram-se ali Não Por acaso não é verdade Ah tá bem Estava o puto e tudo Não Olha por exemplo os teus cães Pronto Tenho menos uma Sim Não mas houve uma altura que tiveste Era uma responsabilidade acrescida não é? Tinhas de pagar as contas Tá bem mas isso houve lá Mas isso era Isso é uma responsabilidade acrescida Sim mas foi Ou seja mas que foi nos 3 Os 2 anos Ah não sei Não ganhei uma Estás a perceber isto? Já estavas há mais Há 3 anos a pagar Foda-se Estava há mais até É que tu não sei meu Pronto olha Pronto Mas pronto não queres dizer nada lá para casa? Não obrigado Eu também tenho uma epó para mim não Acho que fica mal Não sei conversa Eu também tenho uma epó para mim não Que é estores elétricos Eu vou explicar Estiveste aqui no hotel Porque estores elétricos é tipo É uma invenção do caralho Mesmo iludo Porque vocês acham que é do caralho Aí é do caralho Dá só um toque e depois é tipo filme A explosão está lá atrás E tu estás a sair do quarto e o estouro Fechar atrás de ti Olhar para a frente não é? Só que qual é que é o problema? Os toros elétricos são muito modernos Até se estragarem Pois é Como o estouro estragou-se Estás a dar a mim? Para cima Para cima Mas também Já reparaste nunca se estraga a meio Não se estragou a meio Não há nenhum estouro elétrico Não há nenhum estouro elétrico E eu já mandei para o meio do trick show Para tu meter as imagens Mas isto foi o que eu improvisei na altura Ah improvisaste um espantalho? Falta-lhes só o chapéu de palha De resto E tive dormido dois dias assim com isto para cima Sem conseguir dormir não é? Porque às sete da manhã já é dia É o dia é... E depois falou ao Sr. Pop Tentar ajudar mas disse que era muito difícil E o Sr. Pop O Sr. Pop O que é isso? O que é isso meu? O Pop é um Sr... Pop? Super Pop? Não é... O Pop é o... sei lá É a alcunha dele A alcunha dele Pronto Veio da Ucrânia A alcunha A alcunha A alcunha A alcunha Ainda estou preso no Pop Não me leves a mal Não, não levo Mas se tenho estou para baixo Ah agora está todo para baixo? Agora está todo para baixo É melhor É tipo parece o quarto do Drácula Pois é E o que eu ia dizer é que das duas ou não dormes Ou és o Batman Só tens estas duas hipóteses É o Batman Porque... E mesmo a meio termo não resolve Não, não Mas a minha mãe queria deixar a meio termo Minha mãe disse Ah não fica a meio e qualquer coisa eu Fica a meio é o caralhinho Não é? A mãe não fica O que é isso? Não, não É por custo de corda? Não é corda Como é que se chama? O custo de corda dá sempre para puxar a fita Ou empurrar Este não dá Não Não é a base bruta Não dá Achas que o Pop é delicado? Vem a correia toda Vem a correia toda Vem a correia toda atrás 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 Pop é nome de Foda-se Pop Pop uma vez me teve lá uma tomada em casa Que é uma parede O Pop O Pop tem cara de só A única ferramenta que tem é um martelo Sim Tem mais nada É muito à base de martelos Mas aquilo Mas é essa merda Porque as fitas Não, e uma fita Tu trocas uma fita O Pop montou um aquecimento de palhas na casa do banho Nem se pode usar caralho É que ele monta-me aquilo ao contrário E derrete o cabo Fá Isto é verdade? Então se calhar É melhor contratar-se antes do Super E cagares no Pop Ah pois pá Mas olha Mas o Pop é tipo É um faz-tudo É a profissão dele é faz-tudo e é o faz-tudo que vai a tocar Sim Mas se calhar Pô se calhar vem da tua família Vocês recorrem muito a serviços em que não fica em nada especial Já o teu barbeiro Sim E antes do Pop era o Sr. Orlando Que a partir das 2 da tarde estava com uma piola que não se podia Não conseguia falar Fazia tipo assim As pessoas na rua O Sr. Orlando desapareceu Ninguém sabe dele Mas vocês têm que começar a trocar de serviços Pois é Pois é Nós trocámos para o Pop Então já se percebeu ou não? Estou-se de meter um bidé na sala António Chega lá Estou distraído de meter-te de um bidé na sala não é por aí É isso é Se alguém me estupere dos torres E se quiserem Eu continuo a achar que não seria patrocinado Se quiserem anunciar aquilo Só que estes daqui de casa também estão de uma grande merda Atenção a isto Mas não é stores Ele não tem stores também As portadas também estão todas fedidas cá em casa Não estão todas A sala e a do quarto Portanto há 3 Há 3 Duas estão fedidas Há para casa há 4 Não Eu acho que está 50-50 de fedidas A do quarto Mas logo se vê Eu depois arranjo aquilo quando tiver tempo Com a parceria Olha Com as stores e stores Não sei que Caxilhos laminados e caralho Vem daí a casa Anunciam aqui a marca Pronto desvia-se um bocado o Nuno Olha Anuncia-se na testa do Nuno Ou então aqui no meio dos dentes do Ruben X Uma merda assim qualquer Olha Se a marca é nossa importar Não Acho que não Eu tenho aqui um epá Que eu vou lançar para a mesa e depois cada um diz o que quiser Mas isto é polémico Ora bem Vocês sabem o que é que aconteceu com o Lapo Ou não? Tu não? Estás em Twitter e o caralho E não sei se viste as imagens As imagens não vi mas não vi a história Mas de repente Aqui há uns dias Estava a ver um festival Mas vocês não estão a perceber Olha que eu já estive no live com menos gente Eu vi as imagens E a filmarem a polícia Sim E a rirem-se Sem máscara Todos bebas E a polícia Agora estou a falar assim E a polícia Meteu assim as mãozetas Aqui assim para trás As costinhas E ficou E ninguém bate Não E vai Não se deve bater Ah não? Ah já não se bate? Acho que não Tu mudas as regras Acho que não se devia bater Tipo aos senhores Mas devia acontecer alguma coisa Tipo ou irem para a cadeia Sem passar na casa de partida Ou pagar nem uma coima Mas a coima, meu A coima Depende da coima Vida coima Não A coima Porque coima um gajo faz Eles eram tantos faz-se uma vanquinha a dar dois pau E imagina A polícia também Em termos de covid Vai andar-se já a mão Com o arranho alheio Não Leva com o cacetó Mas depois tem que se infectar o cacetete Dizeste tete Acho que disse Mas tem que se infectar o cacetete Eu continuo a achar que é uma... Mas atenção Eu acho que não deviam bater nos senhores do lado Nem nos senhores dos bairros problemáticos Que depois eles batem, não é? É nenhum Para mim não se batia ninguém Eu acho que Não estou a dizer tipo O que eu estou a propor é que se chegue a um consenso Não é não se bater Para mim Eu não estou a tomar uma posição Porque imagina Porque eu não engarejo que até também ao final da minha vida Não vá-te meter ilegalidades E depois também tem que ser o ovo à fruta Oh meu Não vale a pena Ah não Porque eu não aprendo assim Estás a dizer Ah tu vais lá melhor com conversas Não aprenda bem Não aprenda mal Tu aprendes a bem Aprendo acho que sim Com essa carinha e com esse bigode Ah pô És os gajos que aprendem a bem Eventualmente Tu está-me a querer parecer que aprendes é com uma cacetada abaixo das rótulas ou não António Eu é bem Mas então bora lá decidir aqui em Conselho de Estado Se é para bater ou se não é para bater É para depois também mandar o mail Para mim não é para bater Eu percebo que as pessoas estejam revoltadas Pai Eu agora vou aqui fazer Mas percebe-se Eu percebo que as pessoas estejam revoltadas E os senhores do lab são muito anormais E assim se estraiga o sítio para fazer stand-up Isso é verdade pá Sim senhora Foda-se É essa que eu fiquei fedido pá Sim senhora Não podia ter sido no sítio Foda-se Foda-se Ou no rocket ou uma merda assim qualquer caralho Tinha que ser no único sítio giro mais ou menos Que não é um teatro No passo era bonito pá Era assim sim Era acolhedor pá Dava jeito de fazê-lo a stand-up Pá Levava a quantidade de pessoas certinho Até estou triste a dizer vai Levava mesmo era Alice Levava agora Acho que aumentaram também em obras E acho que agora leva 220 pessoas Não em pé? Como lá está Ele está uma merda agora Mesmo em termos de espaço Ah já Já não leva tanta gente Não acho que os gajos pegaram fogo ali em uma zona E cá Aquilo também me malendo na merda Ou torceram? Pegaram fogo? O que é isso do garoto? As pessoas não iam lá meu Estava contado Ah não mas agora também ganha Aquilo? Não sei Porque agora passa a ser o clube dos negacionistas E tu sabes o que acontece em clubes A seguir ao clube? Pelo menos no meu vitórias pá Viva o Sporting O Sporting Desculpa eu lá pá Estava 19 anos à espera disto O que é mesmo? O que é mesmo? Mas eles foram campeãs Estava 19 anos à espera disto Já está Já chega Está bom? Uma pequena purificação Que eu sou Danadinho pá Olha mas era giro a gente reunir-nos todos Ir para a porta de não sei Para a porta da Da FPF E tal Parem o campeonato Tipo os outros Stop the count Mas há a porta lá Tipo caguem já nesta merda Que a gente Eu estou satisfeito Não me chateia mais Estão a ficar cansados O que me chateia mesmo no lado É mesmo de ter-se estragado Um sítio fixo para ter Não Epá imagina Isso por acaso é a segunda merda Que me chateia mais Qual é que é a primeira? É morrer gente ou não? Não mas se eles Ah eles não têm família Não eles Não merecia Eles estão ali por escolha Tipo eles se quiserem morrer Eu não fico nada preocupado Se eles morreram Sim mas e por exemplo A mãe de alguém Deles Que não quis ir Epá pronto Mas eles têm que saber isso Quando estão a decidir ir Para o meio da rua sem máscara Não é? Que as crianças à volta deles Podem morrer E agora é bem que me tem que preocupar Eles não estavam bem no meio da rua Se eles não se preocupam Com a própria mãe Estás-me a dizer isso a mim E eu é que me tenho que preocupar Não, não, não Não é isso que eu estou a dizer Uma caga para a mãe dos anos do lado Olha A minha preocupação é Pessoas morrerem Pronto Não me afeta diretamente A menos seja a minha família Mas depois também não dá jeito Ao mesmo tempo E porque depois Sempre que morre gente Atrasa o tempo Em que eu posso voltar a trabalhar Isso aí? Não sei se atrasa Qual é que atrasa? Então agora Isto é que sanou a espalhar uns aos outros Isto é que sanou a espalhar uns aos outros Ah bem Mas são estes gais que fazem Aumentar os casos Casos que depois aumentam Depois fazem com que as pessoas digam Pera aí que ainda não se pode sair de casa Pera aí que ainda não se pode sair de casa Pera aí que ainda não se pode sair de casa Pera aí que o Pedrinho não pode Dizer uma cacadas Pã A troca de euros Aí pronto Estás a perceber então Aí concordo Pronto E é assim que fode a perna a rã É assim que se encona Pois agora olha Meteste-me no meu lugar Estás a ver como só aprendes a mal caralho Estavas a dizer que só aprendes a bem É a mal Estou aprendendo a bem E tem outra Que é É pá por mim não Publicidades Eu que vou te explicar porque é que eu estou a dizer esta No geral Todas Toda A publicidade meus amigos Eu também tenho essa teoria Está morta Não sei se está morta Ou se está pela hora da morte Publicidade é que morro Não está morta Está pela hora Não Qual é que é essa? A publicidade onde está morta Não tem a quem cuidar dela Ah não tem a quem cuide dela É assim que tu queres? Ok Pronto A rádio Na rádio Estão descalabra Após que ouvem Pronto Perdeu-se as estribeiras Eles pensam Também já ninguém havia visto e não Acho que a rádio tem boas audiências É isso? Olha que eu tenho algumas Agora com Covid deve estar pela hora do caralho Digo já As pessoas andam muito menos e tal Pronto E depois andam menos de carro Não vão ver se rádio que eu estou a ver mas em casa Todos vestidos a preto e branco Não fazem isto normalmente Temos que ir todos para até o caso a buscar as tuas roupas Para se vestirmos O que é que acham isso? Que eu e a minha família temos toda tradição Foi por exemplo, foi ontem Pois foi Ouvimos o relato Mas houve lá uma coisa Tu estás a dizer tipo em telefonia Estavas a sugerir em ouvir em telefonia Ou a... Não é que agora as televisões têm a rádio Pois tenho lá os caraios Lá para o fim Lá nos fundilhos da box Tens lá as rádios Mas mesmo assim acho que ninguém lá vai pá Porque caralho É que alguém vir lá ia? Eu não ia Não acho difícil Eu não ia Até porque as televisões também quase todas têm Spotify não é? Sim Bom Se têm aplicações Não mas isto é da box Uma televisão de merda pode ter rádios e pode não ter Spotify Se for Smart TV Smart TV tem Ou seja, podes ter uma televisão que não seja Smart TV Ter box Ter a rádio Sim Mas ao mesmo tempo caralho É porque a rádio ouve-se num sítio muito específico Que é no carro Mas tens telemóvel Para ouvir música tens telemóvel Isso Portanto já não é para isso que a rádio serve Mas não sei É para publicidade? Não vejo como é que está? Pois é, para publicidade E para publicidade como? A última Que é por isso que eu estou a falar aqui agora Que foi a que mais me irritou Mas irritou-me muitas vezes Que é a do É pá, bonitos calções É seis euros Estão a dizer É seis euros? Quanto é que custa este salmão? É seis euros? Estão a dizer É seis euros? Já viram esta? Acho que sim Isto é enforcedor ou não? Ou a tua pessoa é o único Não lembro como é que acaba essa merda É assim? É do líder Acaba assim? Acaba assim? É do líder? É seis euros? Agora de ter respondido só é seis euros É seis euros! É tu O discurso é seis euros E acaba Mas isto é na televisão ou na rádio? Eu só não sei É que eu só ouvi na televisão Começo rádio Estava a dizer isso Mas aquilo está a passar por todo lado E a quantidade Houve um gajo que escreveu aquilo Dois Em princípio Dois gajos que escreveu aquilo Porque eles são sempre a equipe Escreveram aquilo Mandaram para outro gajo Houve um gajo que disse Sim senhor Houve um gajo que passou para outro gajo Que é o superior a isso Olha que isto é boa ideia passa Foram filmar Imprimiram o guião Levaram o guião impresso Chegaram lá A equipa toda de filmagens Mostraram olhou Tipo a anotadora O cameraman Não sei o que Esse senhor o realizador olhou Ok é isto Os atores E toda a gente disse Ah pessoal Olha que isto só diz seis euros Não? Então vai daí para a frente e o caralho E aí Passou para aí por 35 pessoas a esta merda E ninguém foi capaz de dizer assim Isso enerva-me também Pedro Eu percebo perfeitamente Eu não tenho conta Mas estamos aqui a falar do anúncio Resultou? Epá Estás aqui a falar dele Até eu acho que estamos aqui a falar pelas piores razões É como o do mini preço Não interessa Mas do TikTok Não é a mesma coisa Eu acho que não é a mesma coisa Ah não é? Publicidade não gosta assim Tipo o anúncio com o Bruno Almeida Não é a mesma coisa com o Nacional Tipo são coisas diferentes Qual o Bruno Almeida? O rei do TikTok Ah é? É aquele esquisito é Também pronto Acho que é tipo Tem que ser Agora Mas está lá um lema Acho que é o sétimo mandamento da publicidade Falem mal Falei mal Falei mal mas Vês que falem Caralho Não sei pá Mas estamos aqui a falar e tipo Não prejudicou assim tanto o Lidl esse anúncio Epá Nada Com a mal avô Exatamente Com a mal avô Ou Aldi Até melhor Que é do irmão É do mano Então olha São os três manos Só para saberes É o Lidl, o Aldi e o Aldi E o quê? E o Aldi Só para o António São os grandes D Juro Mas olha que Lidl não tem D Não já teve O Lidl D Sim Lê-se assim Sim Não mas pronto pá E depois é essa A teoria é essa Publicitário Nos dias que correm É a junção Eu acho que publicitário nos dias que correm É a junção da palavra Publicidade com otário E ficou Polici Não é? Estão a perceber não é que tem publicidade É sim sim Ai que trocadilho de merda Publicitário Foi assim que nasceu Pá não sei mas é que há anúncios fixe Não é muito caro Não é muito Não é muito Mas pode-se fazer Já não há anúncios fixe pá A publicidade é uma coisa que se pode reinventar facilmente acho eu Não é difícil Tem muitos meios Para fazer Bom mais ou menos Depende É tanto das merdas que mais meios Assim claro É onde há mais dinheiro Basta começarem A puxar pessoas queridas Imagina E fazem coisas giras Imagina Eu posso estar Tipo olha a campanha daquele gajo do Bartha Que se candidatou ao Real Madrid Isso é uma campanha publicitária Não me lembro disso Que meteu Candidatou-se para o Bartha agora Está a nome mais que é o Bartha do meu E meteu um cartaz de 100 metros do tamanho de um prédio Em frente ao estádio do Real Madrid A dizer Muchas ganas de ver-vos Caralho É espanhol Pronto Pá isso é fixe Uma manobra publicitária fixe Um gajo está a candidatar a presidência de Barcelona Faz isso A picar o Real Madrid e tal Sim mas isto não é bem É uma manobra de publicidade não é? Aquilo vai reverter em portas para ele E a manobra é um anúncio Pá não é um anúncio É uma manobra É uma manobra Ele também acaba A publicidade é uma coisa vasta Não é isso que eu estou a dizer Agora anúncios de televisão e rádio Era isso que foi para aí que eu quis dizer Anúncios mesmo? Anúncios Sim Eu sei que disse a publicidade está pela hora da morte Tudo bem Ainda há campanhas Coisas giras de merda giras Tudo bem Agora mas depois tu ligas a televisão Ligas a rádio E vês Os anúncios Esta é uma cacada Não tenho acompanhado Mas de vez em quando há anúncios fixos pá É isso que eu estou a dizer Eu posso estar a ser parcial Por tarde Se tu vires aquilo à merda à tarde É só calcitrinho E joróias Claro que eu estou a dizer Eu concordo com vocês Tipo 90% é uma merda Mas tipo Há mais que meios para fazer anúncios fixos Aquele do Nogueira para o banco é giro Sim pois sim Mas posso estar a ser parcial Por ser o Nogueira Sim por ser o Nogueira é capaz Agora Ah é giro É giro gajo de repente não sei que Está lá e bá 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 Sempre quis dar uma de mão em alguém E pinta pessoas Pá pronto No menos é diferente No menos é diferente Pá mas é isso Tipo a vendo meios Os livros do Salvador também eram fixos Se consegues fazer conteúdo fixe Se consegues fazer conteúdo fixe para o Youtube Também consegues fazer bons anúncios de publicidade Mas isto está preso a uma outra coisa Que é o facto das marcas ainda serem As marcas estão todas em 1942 Então Mas eu acho que se podem reinventar Não é? É só isso que eu estou a dizer Eu concordo contigo Acho que eu tenho a dizer Isto foi uma grande merda Estão lá Mas é isso Mas acho que Acho que há espaço para Pã 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 Para rimentar É só isso que eu estava a tentar falar Não, claro que há espaço para rimentar Não, acima de tudo há espaço Mais do que espaço há guito Não sei se é porque As pessoas estão na Quem escolhe quem faz o anúncio é o cliente que pede uma coisa Ou é as agências que Pã imagina Os anúncios dos perfumes Já sabes que vai ser sempre Vai ser sempre Um casal muito bonito num barco Com um corpo milhado Pronto E a partir daqui já está Mas isto não me importa Isto é Assim que uma música É Sempre uma merda Sempre italiano Sempre italiano Pois estão dois Sempre um casal muito bonito no barco Meio a amassar-se Nunca acabam Nunca se mamam na boca Nem nada Mesmo dedos Nada Eu nunca percebi o conceito de fragrâncias famosas Pois é Nunca percebi Porquê que ele quer cheirar ao mesmo que cheira o António Banderas? Que nem é Que nem é Que nem é O António O António Eu Aposto tanto de um lado como do outro Os dois Em que o António Banderas nunca usou perfume dele Pãe na estreia Olha só Ele não é meu perfume Toma Nem pôs muito Para não se misturar com o seu raso Como você acha? É para ser rar. Tu tava com o famoso O que eu vim dizer O que é? 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 Édouard 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 Queres brincar? Eu tinha que cheirar a chá e bolachas. Cheirava a fome. Isso aí. De canela. Surpreendi hoje. Por acaso não, acho que não. Acho que ninguém quer. Estávamos a ter essa conversa no outro dia. Acho que ninguém quer cheirar a comida. Põe não. Mesmo que a comida cheira boa também. Cheirava as nervilhas. Caril é ótimo. Cheira bem para caralho. Olha o exemplo dos fritos. Ah não, mas os fritos cheiram mal. É na merda de exemplo. Não, mas sabem bem. Mas era o cheiro. Há comidas que cheiram bem. Tipo, refogado cheira bem. Era o que seria. Mas refogado cheira bem para a boca. É aquele cheiro que só cheira na boca. É cheiro de boca. Não sei explicar. Eu sei, mas... Mas serpentes. Mas é um cheiro que se entrasse a casa e cheirasse refogado eu ficava estranho. Isso é muito giro. Trocar os cheiros. Isso. Tipo, fazer uma experiência sensorial. Onde nas divisões de uma casa alteravas os cheiros todos. Até pode ser na própria divisão. Se o teu frigorífico ou se o teu consolador cheira a refogado tu fizes que como hoje é este. E é nojento. Um cheiro fora do sítio é nojento mesmo que o cheiro seja bom. Olha o porém a cheirar a... Gampas. Não, mas a cheirar tipo a gel de banho. Pois é. É fudido. Não, e de repente, imagina... E gel de banho cheira bem. Não, e estares a tomar banho e cheirar-te a erva cortada. Vejo. A relva cortada. Mas isso aí já está. Isso aí já é mais ou menos os sapões que ele tem. Pois é. Não, os sapões que ele tem é a Lúcia Lima e o caralho. Não sei. Cheirar a filetes. Quando pegava a bola gostava muito de tomar banho ali com o cheirinho do gramado. O que? Com o cheiro da grana? Ele vai a dizer grana. A pita brasileira já ia dizer grana. Ah não, eu também gosto de cheirar a relva. Não, está bem, mas a tomar banho. Sim, mas a tomar banho se cheirasse a filetes. Esquisito. Merda, merda. Mas relva até cortia. Mas não precisa de ser só comida. Eu estava a tentar ir buscar um cheiro que não fosse só comida. Tipo, no banho cheirar-te a uma merda que não seja comida. Cheirar-te a gasolina. Daí é perigoso. Assustas-te até? Pois, assustas. Que é que meteram no depósito. A dispensa a cheirar é com molhado. Não, mas com molhado cheira mal de todo lado. Eu tenho quens molhados. Tem quens molhados. Dizes, foda-se, cheirar com molhado. Às vezes, quando chove pouquinho, tipo, chove sete minutos. Sabe? Cheira logo. Os quens ficam logo. Mesmo que estejam dentro de casa. Não, não. A rua. A rua, às vezes. Se só chover sete minutos. Imagina, não chove há dez meses. Se chove só sete minutos, a rua fica a cheirar com molhado. Isso nunca aconteceu em Lisboa. Isso acontece bem em Lisboa. Muito, já. Quando está muita umidade. Meio de seco. Não sei. No final. No momento é umidade ou sem seco. Às vezes em Lisboa cheira tipo a azeitona podre. É. Não é. Tipo de Lisboa inteiro cheira a azeitona podre. É uma das estranhas. Pois é. E é só o fim de semana. Tenho ideia. Deve ser quando as pisam. Fazer o azeite. Não sei. É só o fim de semana. Se calhar é capaz de ser uma fábrica. Qualquer. Que faz Lisboa toda? Não. Que faz limpeza. Que faz limpeza. É capaz de ser. Aí é um vento específico que só passa ao fim de semana? Não. Tipo em ter acidades? Que às vezes está para o meu lado da cidade. Mas também dá para o meu. Franca de Chira e apanha-nos aos dois. E às vezes está para o outro lado. De não ver a Franca de Chira. Pó. O que é que vem a seguir a ver a Franca cara? A Ruda. De Santarém. Está para Santarém. Santarém é longe. Mas é para sim. É para sim. Um geógrafo. Um geógrafo. Faz sempre uma merda. E sempre me irritou. Sabe porquê? Porque as pessoas que não sabem os caminhos são consideradas burras e mal. E mal. Ah é? Se tu disseres a um senhor de 50 anos. Imagina que estás em leiria. Num café. E ele diz. Ah então e tu para Lisboa como é que vais? Ah não sei. Pode estar a ver. Tipo consideram-te burro automaticamente. Este cara já é um burro. Nunca experienciei essa? Eu também não. Porque eu não conduzo. Mas dá-me ideia. Se eu dissesse que não sabia o caminho. Senhores mais velhos iam julgar-me. Mas isso é porque até... Hã? Eu acho que não. Isso é aquela alma taxista. Que vive um bocadinho dentro de todos nós. Pois. Porque eu acho que o fundador... Tipo se eu dissesse ao teu pai que não saiu o caminho para Lisboa daqui. O teu pai ia ficar tipo... Foda-se. Estás a pintar o idol como um fiquinho. Não. Mas ia ficar rirado comigo. Não pá. Ia ficar desiludido. Pronto. Tudo desiludido. Pronto. É isso que já dou-te. Por que as pessoas estão desiludidas e não sabem o caminho? As pessoas ficam mais velhos. Não sei bem. Mas imagina... Se calhar já estávamos desiludidas com outra coisa. E tu viaste ficado. Sim. Mas imagina. Saber caminhos vai dando jeito aqui e ali. Não. Eu concordo. Mas não fazes-te uma pessoa mais inteligente. Tipo é uma característica mesmo que tu tens. Saibas-me da bem e não fazes-te muito certo. Mas ao mesmo tempo teres um espectro de memória maior não revela uma inteligência? Podes ser um espectro grande. Mas estás a cagar por caminhos e falhaste essa... Não é isso que eu estou a dizer. Quanto mais merdas tiveres na memória... Depende-se que... Não. Sim. Não sei. Depende. Em memória tens... Sim. Quanto mais memória tens... Quero dizer que a saibas utilizar. Eu estou a dizer o modo de empregá-la. Mas há gajos que decoram as ruas todas e depois não decoram mais nada. Sabes que para ser taxista em Londres tens que saber. Tens que fazer um teste, não é? Tens, tens. Tens que fazer testes e tens que saber todas. Ou uma grande parte. Por acaso nunca fui taxista em Londres. Estou a falar um bocado... Estou a falar aqui aos baratos. Mas... Mas segundo consta tens que... Tens que saber aquelas merdinhas todas e o caralho. É conduzido do outro lado. Que isso ainda é que é o pior. Porque dizias e vira-te à esquerda e tu... Este já se baralha deste lado. Nos caminhos. Então se estivesse conduzido do outro lado... Já conduziste do outro lado? Já. A sério? Em Moçambique. Em Moçambique. Em Moçambique também é comigo até. Não encontra a mão. Do outro lado do carro. Ou seja... Em Moçambique. Sim. Agora a Moçambique fazem como aos ingleses. Sim. Mas moçambicanos. Mas não é toda a gente. A Moçambique é a fica do sul. Foi quando eu fui lá abaixar a fica do sul. Ah. A abaixar estranho. Moçambique. Então nós é que vamos para lá e eles decidem. Olha, vamos lhes foder aqui as voltas. E trocávamos a volta. Até achava que Moçambique era ao meio. Estão ficando... Não. Não é verdade até-me a perceber. Na Índia também é ao contrário. Porque também eram colonizados pelos ingleses. Os ingleses. Onde é que é mais ao contrário? O Canadá é ao contrário. Acho que na Nova Zelândia também. Também é ao contrário. Índia é. E... Já. Mas e se não é tão na Holanda também tinha que ser? Porquê? Então se também andavam para lá à agulha também tiveram lá muito tempo. Mas eu acho que não andavam na Índia. Não. Hã? A Holanda? Sim. Porque os ingleses tiveram... Não andaram para lá chateá-los? É pá, não sei. Quando? Talvez eu não estava lá, não. Não estou a lembrar dos ingleses alguma vez andaram até os holandeses. Ou só os holandeses é que tinham colónias alguras e aquilo também. Tinha, tinha. Muitas. Muitas colónias. Que era quais? Olha, a Indonésia. Inésia? Era ali para a peças. Mas aí também não se conduz ao reverso. Na Indonésia? Acho que não se conduzem. Não sei. Não sei. Não sei como é que eles conduzem cá. Não sei como é que... Não estás a par da população? Da população. Eu nem sei conduzir cá. Vou saber como é que se conduz lá. Não quero arriscar perto. Também me tirei aqui um bocado para fora de pé e agora comecei a sentir um bocado mal. Posso ver se tem aqui até pá. Eu acho que... Já está, não é? Este foi grande. Este já está a agrandalhão. Já está a agrandalhão, pá. Então olha, malta. Olha. O que foi? Despede-te aí das pessoas do Sousa. Ô Pedro. Abraço. Não pá, foda-se. Ah pois é. Temos que falar do Patreon. Temos que falar do Patreon. É assim. Nós queremos mais dinheiro. Juntem-se ao Patreon. E as pessoas que saíram por causa do dia 1, não se esqueçam. Mais conteúdos. Novos. Diversos. Exclusivos. Exclusivíssimos. Eu até digo uma coisa aqui às pessoas que até têm mandado aqui a fazer aqui. Que é uma bagatela. Só 2 euros. Vamos aumentar para 10. Que é? Então vocês no Payton. Vocês é burros. Pronto. Levam já com esta. Zero. Até vocês andam aí todos os meses a pagar 2 pau. Não se juntavam todos. Não pagavam os 150 mil. A gente acabava esta merda. Isso também era bem pessoal. Não fazem todos uma vaca pessoal. Porque isso aí é uma das coisas que as pessoas têm andado a fazer. É brincadeirinha a comprar os 150 mil euros. Depois olha. São pobres com má merda. E não têm dinheiro para pagar os 150 mil euros. E nós sempre vimos lá. 50 mil. É agora? 150? Não é. É que vocês também andam aí a gastar dinheiro nesta merda. Sem necessidade nenhuma. Todos os meses. Vocês juntavam-se todos. Ponham em uma guita de parte. Pagavam os 150 mil euros. A gente ia para casa todos. Vocês iam para casa. A gente não se chateava mais. A gente não se chateava mais. E estava. E pronto. E poupavam caralho. Porque a gente agora vai estar a fazer isto 25 anos para conseguir chegar aos 150 mil. Caralho. E poupava-se aqui dinheiro. Tempo. Para todos. Para vocês essencialmente. Fazem uma vaca. Vocês são quantos? Para cima de um dinheiro é vocês caralho. Pagam essa merda e a gente despacha isto. E vendes a mesa. Também. Estão a ficar. 150 mil. Mais um. Vai. Até para a semana. Quantos exclusivos? Já sabem. Eu acho que é bem feita no sentido de compraram e foram fanfarrões. Aí olha o meu tal lugar. Aquilo depois evoluiu bada rápido e não lhes surgiu de nada. Ficaram com aquela merda. Para nada. Toma. É. Mas por mim não. 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 O Nelson Neveira Tomás Viagra levava a Tocola a bater falvas. Se o Nelson Neveira Tomás Viagra eu podia ir fazer de morcego. Não tinha assim as perninhas ao contrário. Era assim. Melhor é começar agora. Esgalha e tope, cegueiro para a bilha, não é nada. Não é nada. Não é nada. Eu gostei. Já agora, olha, também quero agradecer ao mangalho no YouTube. Estranho posto. Não fui eu te rodear. Por mim não.